O que foi lá diga aí? Apareci meu por favor Hã? Tu brigou com ele? O que foi que aconteceu? Tu furou o cara? Não, eu sei que ele bateu em mim Ah, e aí? Aí tu deu uma furadinha nele? Foi E cadê a faca? A faca não sei não Jogou aí no mato né? Pronto Você sabia que o caba morreu? Não sabia não Pô, ele morreu, viu? Foi Pois o senhor vai acompanhar a gente até a delegacia, viu? Você tá preso, certo? Tá Tá bom? Aí quando chegar lá você explica pro delegado por que que você fez isso É Você era conhecido dele, criado junto, trabalhava junto É Mas só foi uma briguinha aí a besta? É Foi uma briguinha mesmo Aí deu só uma furada, você deu? Foi Hã? Foi? Foi porque o cara não teve né? Aí você deu quantas furadas nele? Eu só dei uma só Só uma Tá certo, pois tá bom E a faca botou onde a faca? Onde foi que tu jogou a faca? Onde foi? Não sei não